Tô de volta no jogo, mesmo que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico, meu modo sagrado é o kimono no corpo Eu tô de volta no jogo, consciente em frente e luto Me aguarda, gancho, aranha, dela riva que eu passo tudo A mão toda calejada, de tanto que estouro a pegada Nada conta quem pratica outro, mas o nosso esporte é troca-porrada O suor com sangue na testa, pra gente é motivo de festa O prêmio do ter ano pesado, cada posição a escolha é certa A alegria de um louco, é ir contra outro Quem é tada de dumbbell na perna, guarda de lapela, puxa virimbolo Eu agradeço a Deus, pelo corpo e perfeito o estado Vou poder conseguir exercer cada movimento que eu tenho treinado A bênção e oportunidade, de ver e poder contemplar Pessoas com limitações, através do esporte a vitória alcançar é jiu-jitsu Revolução, terra é de cachorro louco Pensou que era só isso, então espera mais um pouco Eu tô de volta no jogo, mesmo que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico, meu modo sagrado é o kimono no corpo Eu tô de volta no jogo, consciente em frente e luto Me aguarda, gancho aranha dela riva que eu passo tudo Eu tô de volta no jogo, mesmo que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico, meu modo sagrado é o kimono no corpo Eu tô de volta no jogo, consciente em frente e luto Me aguarda, gancho aranha dela riva que eu passo tudo Puxei pra guarda, travei, manga e cola dominada Um armlock no pote, cerqueira que é cobra cai No vestido naja, black sheep, segue em frente Às vezes pisando em brasa, deu mole Não defendeu, levaram seu braço pra casa Passa nada, nada passa, nem pode Jogo de guarda, conceito estratégia, deu mole Levou sacode, fecha o kimono Amarra faixa, antes de entrar cumprimento dos outros Fecha o kimono, amarra faixa, graças a Deus o dedo convençou Puxou pra guarda, aranha filiada, pegada forjada na dor e na raça Duvido que passa, um papo foitado, sem cair na cinquenta ficar alinjado Passagem voando igual um concote, esticou o seu braço e tomou a melota Pra tirar foto, favor, não sufoque, atraindo fãs igual o destaque Pibonobiti e Bili na rima, música vicia e é minha sina Pegada atrocida, guilhotina, assassina Mas mesmo o assi tem que ter, se pelo esporte é sério, tem que respeitar Desse caminho nunca vacilar Kimono honrado é meu manto sagrado Minha armadura por Deus é blindado Treino de pessoa agora é bem fácil Isso depende do seu resultado Nada é barato, entenda meu caso Sangue e suor é um preço bem caro Eu tô de volta no jogo Mesmo que o tempo seja pouco A ciência elevada eu pratico E meu manto sagrado é o kimono no...